Alguém me falou, que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber, se foi mesmo você, que mandou me avisar Eu preciso partir, sei que não vou resistir, essa solidão Do amor, para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir, essa solidão Do amor, para o meu coração Alguém me falou, que você me enganou, eu não posso acreditar Eu preciso saber, se foi mesmo você, que mandou me avisar Eu preciso partir, sei que não vou resistir, essa solidão Do amor, para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir, essa solidão Do amor, para o meu coração Do amor, para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir, essa solidão Do amor, para o meu coração 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 Eu preciso partir, sei que não vou resistir, essa solidão Para o meu coração Eu preciso partir, sei que não vou resistir, essa solidão